uma vez eu fui no motel com a menina ela entrou no banheiro vai, vou só no banheiro vai tomar um banho chegou lá e a porta do banheiro de motel é encostada na cama é encostada a hora que ela entrou já ouvi blablabla blablabla eu falei, mano, eu vi aquele bagulho eu vi, bicho, não é possível Eu ia embora na hora. Não, até aí, você é guerreiro. Você é guerreiro. Mas eu tava esvaziando só. Eu era moleque. Eu era moleque. Eu era moleque. Mas você não deu risada. Não, não. Eu fiquei embolado. Só que aí eu falei, vai tomar um banho, bicho. Deu o descargo e saiu. Ah, não. Ah, acabou de ter um probleminha. Acabou de me ligar aqui, pessoal. Aí você vai botar a boca, parece que você tá lambendo uma pilha, né? Bateria 12 volts. Que dá um choquinho. Nossa, eu fui embora, fui embora. Não dá não. É lógico, né? Não dá não. Eu levo lenço umedecido, lenço umedecido sem banho. Eu já ia embora, eu largava ela cagando primeiro. Não, não. Depois que cagou, se toma um banho, tá bom ainda. É, é, meu. Já diria o Frank Aguiar. Lavou, tá nova. Isso, lavou, tá nova. Vamos tomar um banho e tal, nós dois juntos. Então, aí, quando a pessoa já não toma a iniciativa. Você tem que lavar a pessoa. É. Fazer um choque, 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 choque. Não, tem que... Quem da rua. Qual vai ser o momento que você vai pegar o sabedinho e vai... Choque, 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 choque. Mas tá tocando uma cuica na pessoa, né? Puta barbaridade. Choque, 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 choque. Mas você tá batendo o bicho. Aí. Tchau, tchau.